Aqui é o Gnessy, do canal Gnessy Pitanto. Estou aqui em Afogados da Engazeira para mostrar um pouquinho da Expo Agro. Vem comigo! Expo Agro É isso aí pessoal, estou aqui na Expo Agro, já tem alguns animais aqui nas baias e eu estou aqui fazendo a última cobertura antes do evento. Peço a todos que curta, compartilhe e inscreva-se no canal e vamos lá! Se inscreva no canal e vamos lá! Se inscreva no canal e vamos lá! Se inscreva no canal e vamos lá! Muitos desses animais já são conhecidos de outros eventos, outras exposições e estão mais uma vez aqui para serem expostos, alguns vendidos. E é isso aí pessoal! E aí? 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 falar de Agrotec, uma empresa aí que está no mercado, certo? Com bombas solares, perfuração de poços, certo pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra Agrotec, arroba Agrotec.Solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Música 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 JP Rações oferece a você criador a melhor ração balanceada para o seu animal Contamos com todas as fases para suínos, gestação, lactação inicial, crescimento, determinação Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil Não perca tempo, entre em contato com o representante Bem pessoal, como a Expo Agro não se resume somente em caprinos e ovinos Vamos ver a mega estrutura que estão fazendo para esse evento Vem comigo Música 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 Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Sou Genesi do canal Genesi Titano que se despedido Forte abraço, até mais e fui! Música